Olha só, o PCdoB está errando desde o momento que me tirou da demanda do partido. Que quis me excluir do partido. Esse foi o primeiro erro. Eu não tenho compromisso nenhum com o PCdoB. Então, eu não tenho responsabilidade de fazer nada com o PCdoB. Deixa eu mostrar uma coisa bem clara para você. Que vocês continuam errando e vocês vão acabar perdendo mais espaço. Vocês já estão ficando fora do... Não existe apoiar uma vice e não apoiar um candidato. Isso é ridículo. Ridículo. Então, vai acabar criando mais consequências. A escolha da empresa, da parceria foi minha. E até por um motivo muito simples. Eu já falei. O meu acordo, eu, Edinel, trouxe a empresa para nos ajudar. Eu estou buscando as parcerias, material, estou buscando tudo. Ninguém, ninguém dessa esquerda que você diz aí, que representa uma boa parte, dá um centavo. Nem falar assim, gente, eu tenho aqui 10 reais para ajudar aqui, ó, a pagar a passagem de alguém. Ninguém faz isso. Não se faz campanha sem apoio. É ignorância. Achar que botar na mídia social vai resolver meia dúzia de palavras, vai fazer alguém se convencer de alguma coisa. O que é que essa esquerda foi? O que é que esse PCdoB foi ao longo desses 17 anos nesse município sem a minha participação? Me diga. Eu queria saber isso. No momento que eu entrei no PCdoB, ele chegou a ser candidato à prefeitura do Rio das Ostras. E vocês estão perdendo tudo que eu construí. Sabe por quê? Por amadorismo, por incapacidade, por irresponsabilidade, por ser subserviente. É isso que vocês estão sendo. A consequência das escolhas de vocês existe. Tudo na via tem ação e reação. E vocês vão acabar acolhendo a consequência de vocês. Porque vocês erram o tempo todo. Eu nunca vi tanta irresponsabilidade, tanto amadorismo na relação partidária. Porque partido é um trabalho, cara. E aí, se meteu no partido porque acharam que ia ter louros, ia fazer acontecer. Sonho que está lhe sendo desfeito. Isso é com vocês. Vou dizer uma coisa para você. A coordenação sou eu, Caê, Tânia e o Júlio. E vai continuar sendo assim. Tá bom? Não pense que será diferente. Então, olha só. A questão da ajuda financeira foi levantada lá e todo mundo pediu a forma de ajudar na campanha. Porque, inclusive, foi perguntado o dinheiro que foi gasto até agora de onde veio e não nos deram resposta. Então, você está enganado quanto à ajuda financeira. Porque todos querem ajudar. Quanto à decisão do PCdoB, foi para defender a vice, que é a sua esposa e que você deveria estar fechando com a gente. Eu ainda não consegui entender por que você se recusa a entender que a sua esposa foi negligenciada totalmente pelo PRP. A falta da foto da Cláudia no banner, que eles disseram que a culpa foi sua, foi você que aprovou aquele banner assim. A falta da coligação no banner, que eles também disseram que a culpa é sua, porque foi você que aceitou assim. E outra coisa, você sabe que dentro das regras do TRE, isto está errado e vai haver multa, tá? Todo o material, até os adesivos do carro, do pra-carro, foi rodado sem a Cláudia, com a coligação na lateral pequenininha. O PCdoB não é um partido pequenininho, o PCdoB é um partido gigante, porque ele tem 96 anos de vida. Nós do PCdoB não vamos deixar, não é o partido, a nossa vice, que é a Cláudia, passar por despercebido. Porque a campanha do Deus se mar é uma campanha voltada para a mulher. E a Cláudia é o maior exemplo disso, porque é a primeira vez que nós estamos elegendo uma mulher à prefeitura. Com outra atenuante, as pessoas acham que o banner, e isso é uma opinião popular, totalmente machista, pela Cláudia não está nele, e as pessoas também acham que tudo estava errado, e o PCdoB acha que nós não vamos circular numa cidade onde haverá garotinho Bolsonaro. Essa é a postura do PCdoB. Agora, diante do seu discurso, eu sou obrigada a entender que realmente foi você que fez as coisas assim. E quanto ao CAE, não, o CAE não vai mais estar na coordenação, porque ele foi afastado do partido. Tivemos uma reunião no PCdoB ontem, onde ficou decidido que toda a liderança do PCdoB não faria campanha para Deus se mar. Por quê? Porque não existe o logo do PCdoB e não existe a coligação com a vice. Então, nós decidimos que a liderança só vai trabalhar para a Cláudia. Os demais que não fazem parte da liderança, os filiados, isso eles decidem. O CAE e o Oros foram desligados do partido. O CAE, por estar responsável pela coordenação da campanha e deixou aquele fiasco acontecer lá no lançamento. E o Oros, porque não acatou a decisão do partido. A desculpa da Tânia, do CAE e do Deucimar, é que a culpa é sua. E nós do PCdoB, inclusive até a Aline, defendeu você dizendo que você não pode ser o culpado porque você não faz parte de nenhum dos dois partidos. E se eles delegaram alguma coisa para que você fizesse, eles eram responsáveis pelo que aconteceu no final. porque a responsabilidade é do CAE e do PRP. Aí saímos de lá para ir para outra reunião. Na outra reunião, estava todo o RO em pauta, reunido, porque estava todo mundo chocado, porque a Cláudia tinha sido ignorada. E o PCdoB também. O RO em pauta, praticamente, é todo um partido de esquerda. E eles reclamaram, Deus se matava lá, a Tânia, que o partido de esquerda foi ignorado. Não existe coligação no material de trabalho. E que eles estavam confusos, porque o PCdoB representava eles. Houve muito questionamento. Aline disse para Deucimar o que ela estava se sentindo. Eu falei para Deucimar que eu confiava nele, mas que eu não confiava no PRP. Então, neste caso, eu vou trabalhar só para a Cláudia. E avisamos a direção lá do PRP que o CAE não representa mais o PCdoB dentro do PRP. que, inclusive, eu vou para lá hoje, vamos ficar fazendo um rodízio de três pessoas para estar representando o partido dentro do PRP. Deucimar foi questionado sobre Garotinho, sobre Bolsonaro, sobre tudo aquilo. e ele deu todas as respostas que coube a ele, da forma dele. E eu também questionei por que o câmera estava atirando o PCdoB do foco. Porque o que eles não esperavam é que tinha um filhado do PCdoB atrás do câmera e vi o tempo todo o câmera atirando a bandeira do PCdoB do foco da câmera. E foi por aí. E Deucimar saiu de lá dizendo que vai mandar rodar um outro material com a foto da Cláudia e com tudo mais. Vamos aguardar. Não, não saí, não. Você me tirou da direção do partido intencionalmente. e podia, eu fui diretor do partido, eu fui vice-presidente, podia ter que se quisesse, ó, teve um erro aqui, vamos criar uma pasta aqui e botar o Ednel aqui dentro da coordenação. Vocês não quiseram. Então, paciência. Quem é? Ou se tem, está do lado, ou se está contra, não fica em cima do muro. Eu não quero mais nada com o PCdoB. Esteja bem claro. Eu, Ednel, não tenho o saber do PCdoB. Já risquei esse lado da minha pasta, da minha vida. Eu não tenho mais interesse. Entendam isso. Cago com essa porra. Eu não tenho essa prejeição partidária que dá destino à minha vida, não. Quem dá destino à minha vida é o meu negócio, o meu trabalho, meus projetos. Esse dá destino à minha vida. Vocês têm que entender isso. Meu projeto político é mudar essa cidade, melhorar a vida de todo mundo. E o que for preciso fazer, eu vou fazer. Se o PCdoB está junto, quer estar junto, maravilhoso, se não quer, dane-se. Eu não estou preocupado com o PCdoB. Vocês não comentaram isso ainda, né? Eu não estou preocupado com o PCdoB. Eu quero fazer a vitória. Não adianta ter fisiologismo, doutrina, um monte de merdinha que tem aí e, na verdade, perder a campanha. Interessa? Ganhar a campanha. Para ganhar a campanha, tem que ir para o jogo. Tem que fazer o que é correto. Tem que parar de mimimi. Tem que parar de besteira. Ah, quero saber de onde vem o dinheiro. Bota dinheiro que você vai saber, que eu vou falar. Agora, não botou um centavo, quer mandar em quê? Não manda em nada. Não tem dinheiro para apoiar. Não tem quem paga a conta. É o patrão. Quem contrata é o patrão. Então, entenda o seguinte. Não se faz campanha de discurso. Se faz campanha com trabalho. E trabalho custa dinheiro. Tá bom? E vamos deixar esse assunto para lá que eu não vou mais discutir. Senão, não fala mais nem sobre isso. CAE continua na condenação. Se vocês não querem participar da campanha do prefeito, na minha opinião, sempre estou dizendo a minha opinião, vá e monte a sua coordenação e faça a sua campanha. Porque dentro da campanha do majoritário, o CAE continua. Tá bom? Isso não é mais problema de vocês também não, tá? Simples assim. Tá bom? Tá bom?